Bom dia, boa tarde, boa noite meus coelhos do youtuber Eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui em Maceió Na Avenida do Balbo de Guarmantera Saindo da Federal Vou mostrar pra vocês um pouco dessa avenida Até a... Um pouco do Barro do Rio Então, roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus coelhos, saindo agora aqui da... PF, né? Polícia Federal Vamos aqui, estamos aqui na do Balbo de Guarmantera Às 7h30 da manhã 7h40, 7h50 já da manhã Horário de pica aqui nessa avenida Do Balbo de Guarmantera Tá a PF aqui já na... Do canteiro central Sempre fica, né? Antigamente ficava lá embaixo no farol Mas agora estão ficando em vários cantos aqui E eu vou mostrar um pouco dessa avenida Do Balbo de Guarmantera Até a... Ficar a Ferreira Lima Que é baixo do farol, né? Que é tabuleiro Aqui em Maceió, capital das Alagoas É... Um pouco movimentado essa hora Nos dois sentidos Esse aqui de tabuleiro tá... Tá quase igual aos dois E vou mostrar um pouco pra vocês dessa rota Até... Talvez que o barro todo, né? O destino que a gente vai Aqui tá a Avenida de Santandu e Ipanema É... Quem não conhece Maceió É... A gente chama na Avenida do Balbo de Guarmantera Saindo da Federal, né? E quem conhece Já sabe onde a gente está É... Sempre com uma avenida muito movimentada Tem a Avenida Expresso lá Entrando na Federal Mas... Era a Via Expresso antigamente E hoje tá igual com a Anhanguí Só com essa Avenida aqui Do Balbo de Guarmantera Mas... Tá bom! Até agora que eu vendo A tranquilidade Tem muitas vezes aqui Que a gente passa e... Passa uma hora e um quilômetro E a gente tá andando até mais ou menos Tem bastante sinal, né? Que é o normal dessa Avenida aqui Sempre foi assim Mas eu acho que vai tumultuado Embaixo, né? Quando a gente passar Chega ali pelo... Pelo Iper Eu acho que vai tá bem Movimentado Estão passando aqui no sinal, né? Mas... Tá andando Não tá lá essas coisas todas Mas tá andando É porque são muitos semáforos Que tem aqui Nessa Avenida Até o centro da cidade Daqui pro centro Tem aproximadamente 13 quilômetros Daqui pra o... O centro da cidade mesmo Mas... Sempre foi assim Nesse horário De... Sete até as nove da manhã No horário de meio-dia E no horário da tarde Sempre foi assim Esse trânsito aqui em Maceió, né? Muito... Muito trânsito mesmo Mas o pessoal já se acostumaram Eu que nem me acostume Porque eu não me acostume Porque eu vim mesmo Mas... Estão aqui mostrando pra vocês É um pouco dessa Avenida Do Valde e Góis Monteiro Aqui em Maceió Capital das Alagoas Estamos em outro semáforo aqui Mas daqui a pouco a gente... Estamos saindo aqui do sinal, né? E vamos enfrentar essa... Esse desafio Isso é um desafio, ó O motoqueiro não O motoqueiro pega esse... Esse meiozinho Entre um carro e outro E vai embora Agora quem tá de carro Sopra, né? Fazer o quê? Isso é todo dia De segunda Ao sábado Domingo é que é um pouco Mais vago Mas... Período da semana É todo assim Ou pior Pior, né? Porque eu tô vendo Tá bem... Bem... Bem lento agora Lento assim A vista do que eu já vi Mas já tem um outro sinal aqui Estamos passando aqui na madeireira de Carajás Que muita gente conhece Mas... Tá andando Só estamos parando um pouquinho no sinal Bem diferente do que eu já vi Que a gente descola o carro um minuto Um minuto descolado e desce parado Mas hoje estamos andando um pouquinho Estamos dentro do semáforo Estamos dentro do semáforo Na verdade só estamos parando no semáforo, né? Mas... Por isso que eu digo Que tá bom o movimento hoje Até aqui, né? Mas vamos descendo E... Eu tô achando bom até aqui Mas... Porque é bom dura pouco Mas vamos ver até onde vai, né? Aqui é praticamente um distrito, né? Industrial aqui Essa parte do cabuleiro O cabuleiro é muito grande E são muito Escabelecimento comercial Que tem nessa Do Vodos Guar Monteiro Ferreira Limas O distrito mesmo industrial Que sempre foi falado É ali na parte do... Da Via Express Na parte de baixo Tem muita indústria Naquela parte ali Não na Via Express Na outra parte de baixo Eu não vou passar lá Pra mostrar pra vocês Mas... No distrito do Chiamembro Sempre foi ali Que era o antigo macro, né? Não existe mais Existiam os armazéns de açúcar Muito grande antigamente Que... Eram armazenados de açúcar Mas... Acabou também E até a Paixão de Jaqueira Essa parte aqui Onde tá entrando aquela bota ali, ó Vale de Paixão de Jaqueira Bebedouro É uma série de bares que tem ali pra frente Então estamos colados aqui atrás de uma fiurina Vamos... Dar o tempo Continuamos na Do Vodos Guar Monteiro ainda Viu, meus companheiros Essa é uma avenida muito comprida Ela começa ali no Ipa E termina na Federal Mas... Começou A tristeza Que eu pensava que não tinha Mas já tava começando Viu Andamos mais um pouquinho, meus companheiros Estamos aqui passando no Atacadão Aqui o comércio já tá bem maior Mais movimentado Tem uma pausazinha do trânsito aqui, né? Tá bem melhor um pouquinho Mas quando chegar ali embaixo de novo Começa tudo de novo Né? Mas estamos indo, bem Deus Avenida de Guar Monteiro Na capital Maceió Vamos passar aqui de frente a... Havan, né? Mostrar pra vocês a van Que é do velho da van, né? O velho da van É o companheiro que todo mês Abre quatro, cinco lojas no Brasil Eu vou mostrar pra vocês a van aqui em Maceió Daqui a pouquinho Continuamos ainda Na do Val de Guar Monteiro A avenida é muito linda Muito bacana Só que Engarrafa demais, viu? Aqui O trânsito nessa hora é Pra tirar a paciência dos companheiros Mais até um pouquinho Não vai dar pra ver direito não A Estrada da Liberdade Lá no Enfrento da Havan É uma estrada muito grande Mas tem esse canteiro aqui central Com essas árvores não vai dar pra ver direito Aí eu vou sentar Eita! Agora quase que eu vejo Era outra coisa Vamos Paramos quase de enfrentar a van Na prazeria do companheiro aqui O cabra parece que queria ver lá também Mas dá pra ver um pouquinho De nada Dá pra ver pra ver Tá aí a loja van O estalto é muito grande E todas as árvores davam até essa estalto E vamos continuando aqui na Do Val de Guar Monteiro Aqui nessa região, meus companheiros Aqui tem o cemitério Parque das Flores, né? Aqui tem o Moçoró Antigamente Que era muito famoso Muito famoso E o companheiro gostava de vir muito O Moçoró Aqui no bairro da Que já é mais ou menos Chama-se gruta Mas não é bem, bem a gruta É uma partezinha da gruta Mas o centro mesmo da gruta É mais embaixo um pouquinho Gruta de luz Aqui tem o Ibama, né? A parte do Ibama Esse lado aqui É reserva Ibama Vai até lá na Bebedouro lá embaixo Essa reserva aqui Isso aqui era continental Que era de consertar a peça de usina, né? Mas acabou também Mudou de nome E aqui é a reserva do Ibama, né? Já estamos aqui na gruta Agora nós estamos na gruta Aqui já é bairro do Farol, já E a avenida aqui já é também A Ferreira de Limas, né? Sem mudar do Val de Guar Monteiro Estamos na Ferreira de Limas E essa reserva aqui do Ibama É muito bonita Mas está muito bacana Aqui está o atacadão, né? O Iperbom Preço Fica logo aqui próximo também Então estamos aqui já na gruta Muito bacana E vamos que vamos Então estamos na Ferreira de Lima Avenida muito movimentada aqui Mas está melhorou mais um pouco O trânsito, né? Tem mais Mais espaço agora Bem bacana Essa avenida Ela termina lá na Praça do Centenário Que eu não vou chegar lá Na verdade, né? Próximo para fazer o retorno Voltando Mas andei muito de pé Por aqui, viu? Antigamente No transporte Erascanela Aqui Eu sempre falo Que a A altura mais alta Do Estrela de Alagoas É essa torre ali Do Usimura Essa torre celular Vou mostrar Vou pegar um pedacinho Pra vocês Essa torre lá de concreto Dá pra ver, né? Olha lá Veio só a torre A cabecinha mesmo Mas A altura mais alta Que eu tenho pra ver Quase toda aqui, ó Trabalhei ali Do começo ao fim Vinte e nove dias De trabalho ali Terminamos com vinte e nove dias A turma da noite, né? A turma do dia É... Só terminou o dia É a torre celular Muito antiga aqui De frente do usineiro Essa torre Tá do açúcar, né? Muita gente conhece Pra que tá do usineiro A que tá do açúcar E assim vai Fica frente a frente Muito bacana mesmo A Avenida do Ferreira Lima Muito bonita Nunca deixou ser bonita Essa avenida Só dá desgosto O trânsito, né? Porque aqui O cara vem lá do sertão Lá do Santão Lá do Ipanema 205 quilômetros Pra chegar aqui Quando chegar aqui Se tiver uma hora Marcada por um metro Que ele perde Porque Tem futuro não Só se descer E sair de pé Então lá vamos nós Aqui mesmo Tem o hospital do açúcar Não, vai subir direto lá Proveçam lá Luta ruim O hospital do usineiro Aqui o hospital do usineiro E tamo aqui Passando em frente O hospital do açúcar agora Mas o trânsito parou de todos Acho que tamo saindo Mais longe O hospital do açúcar É antigamente Quando as usinas Viziam naquele ágio Era muita gente No hospital do açúcar Tem uma caturha Mais de perto agora Olha lá Bem pertinho Eu falei que é de frente O hospital do açúcar Muito alto essa torre 97 metros de altura Tem essa torre É a mais alta Do estado de Alagoas Então vamos entrar aqui Numa rua Pra fazer o contorno ali Tá com o passamento Ao lado da torre 97 metros de altura Foi muito alto E vamos pegar A rua Tereza de Azevedo Aqui pra Chegar na Ferreira Lima De novo Pra fazer o contorno Pra entrar lá no No hiper Olha lá a torre Muito grande Essa torre celular Aqui Trabalhei do início Ao fim Que na verdade Foi 29 dias Nessa torre Eu trabalhava No período da noite Com 29 dias A gente da noite Encerrou Ficou só O período do dia Mas foi só o dia também Então lá vamos nós Então meus perigos Deixa uma Ferreira Lima Aqui ó Vai pra o centro Da cidade E aqui Sobe pra aula Do bordo da monteira Aqui nós estamos Na avenida Rotary Então vamos aqui na avenida Rotary Com destino ao barro duro Estamos na avenida Rotary Isso aqui era um bairro muito famoso Morava muito rico aqui antigamente Mas agora não está morando Nesse bairro do Farol Era o bairro do rico antigamente Mas tem muito preguinho aqui É preguinho em três pavimentos Três andares E aqui vai sentido barro duro A gente vai entrar nessa rua aqui Continuamos na Rotary ainda Avenida Rotary É um bairro Vem à esquerda Depois de pé E o hotel Se achem O teste 24 horas Na esquerda Para a avenida Vimôncio Júnior Avenida Rotary Aqui vai pra Faiannima de novo Esse copoim aqui É pra Faiannima E aqui a gente pega Sentido barro duro também Então lá vamos nós O principal da avenida Rotary É essa Que vai Direto Muriló Para o barro duro São Jorge Para Orla Beira Mar Jacarecica Sai Jacarecica No Ijazama Também Em vários Bairros aqui Da nossa capital Lagoana Ah meus amigos Na época que eu morava Que eu passei aqui Uma temporada Não tinha aquele prédio Ali não No barro duro Aquele prédio ali Não tinha É um prédio Também não é muito novo É porque tem muito tempo Que eu vim aqui em Maceió Mas aqui Essa avenida Rotary É uma avenida Muito movimentada E agora Cada equipagem Fica mais movimentada Tem o Ouro Preto Aqui na linha Direita É Ouro Preto Prosseguindo E essa grota Aqui Era uma grota Que só passava Quem tinha negócio É muito bonito Agora se você cai Dentro dessas grotas Aí meu filho Você vê bagaceira Viu Coisa feira Mas andei muito Dentro dessas grotas Aí meus companheiros Mas é grota De verdade mesmo Do de olhar Desse e desse Né Essa grota aqui Sai no quartel Do 20 Lá embaixo E aqui ficou Muito bonito Esse prédio Aqui em cima No alto Do chegado Do barro duro Um bairro Muito famoso Também Muito antigo Aqui O barro duro Né Viveram um conjunto De prédio ali Bem bacana Tá muito bonito O barro duro Tá decente demais Na época Aqui a gente Por aqui Vai pra A gente Tá ali pra Ouro Preto E aqui a gente Vai sair lá No Murilópolis Né Vai pra sair lá Na Serraria Então Vamos ver um pouquinho Aqui dessa avenida Que tá muito bonito Não tinha no meu tempo Isso aqui Era tudo ruim Simples Mas fizeram muitos Atalho por aqui E ficou Bacana demais Desafogaram mais A capital Né Porque na minha época Tem essa Pessoa aí Mais teleférica Né Que sempre tem E aqui em cima Já tá um negócio Bem Mais bonito Aqui na capital Barro duro Quer dizer Eu tenho até uns parentes Que moro por aqui Mas eu não vou lá Não Agora não Trabalho da fera Pra chegar lá Mas muito bacana O barro duro Que foi Tá ficando Antigamente Você contava As casas Que tinha aqui Há 20 anos 25 anos Era pouquíssima Casa nesse bairro Mas super rotulado Passava por aqui De pé Contava as casas E lá vamos nós Aqui estamos Barro duro Descida Essa aqui era chão Passei por aqui Na época O passei era chão Agora pavimentar Mas estreitinho mesmo Vamos sair aqui Na outra Principal Do Barro duro Essa é a venda Principal do Barro duro Muitos anos Eu passei Aqui nessa avenida Aqui vai pra O São Jorge Já tem Muzas Amas Todo esse bairro Embaixo E aqui vai pra O destino Farol E aqui a gente vai Atravessar aqui Pra ir Pra o nosso Pego Então vamos ver Chegamos aqui No destino Aqui na clínica Vou encerrar esse vídeo Por aqui Mostrando um pouco Da nossa capital Lagoana Se vocês gostarem Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Não esqueçam de ativar O sininho da ativicação E fica todos com Deus E um abraço Pra todos Muito bacana Esse pé de flor E um abraço